O Empreendedor Líder é um método completo para ensinar o empresário que trabalha demais a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa dele para tudo. Ele é destinado a donos de empresas, mas o método tem impacto em toda a organização. Por anos eu fui um empresário apagador de incêndios. Eu chegava a trabalhar 14 horas quase que todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Mesmo eu tendo uma equipe com 22 funcionários experientes e muito bem pagos, e mesmo tendo gerentes altamente capacitados. E por uma estranha razão, eu achava que isso era normal e me conformava com essa realidade. Até porque os outros empresários que eu convivia também passavam exatamente pelos mesmos problemas. Até o dia em que me dei conta que quanto mais a minha empresa crescia, mais ela dependia de mim e eu não tinha mais vida. E a partir desse momento eu comecei a observar que tinha empresários que não passavam por isso. Eles simplesmente tocavam seus negócios com leveza e suas empresas cresciam sem depender tanto deles. A partir daí, me dei conta que eu estava fazendo tudo errado. Então eu investi muito tempo e muito dinheiro aprendendo o que era necessário para virar o jogo. E graças a isso, mudei a realidade da minha empresa e transformei ela num negócio muito lucrativo, que não tinha incêndios e o melhor, não dependia de mim para funcionar. Apenas para definir as estratégias. Desde então, me dediquei a ensinar outros empresários a seguir o mesmo caminho. Até que transformei esse método em um curso online, onde as pessoas conseguem aprender encaixando os estudos com a sua rotina. E vão aplicando os ensinamentos e já vão colhendo os resultados imediatamente, sem precisar esperar concluir todo o curso. O empreendedor líder se baseia em seis fundamentos importantes. O primeiro fundamento são as pessoas comprometidas. Você pode e deve ter pessoas competentes em sua empresa, mas de nada adianta você ter gente competente se essas pessoas não entenderem o seu papel e não se comprometerem com os resultados que você precisa. O segundo fundamento são os processos padronizados. É preciso criar uma cultura de processos em sua empresa, onde as pessoas saibam o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. E entendo que fazer bem feito é importante, mas fazer bem feito dentro dos padrões estabelecidos é o que realmente importa. E é através da cultura de processos que você consegue escalar sua empresa, sem que ela dependa tanto de você. O terceiro fundamento é o planejamento. Direção é muito melhor do que velocidade. De nada adianta você e sua equipe correrem muito o dia todo, se não há um alinhamento do destino. Aí que entra a importância do planejamento estratégico e financeiro. O quarto fundamento são as vendas com regularidade. Nada causa mais incêndios e a redução de lucro do que aqueles altos e baixos nas vendas. Por isso é importante você construir estratégias, mas estratégias sólidas que garantam que as vendas sempre aconteçam no ritmo e na velocidade que você deseja. O quinto fundamento é a cultura da inovação. Quando o time está ganhando, é a hora ideal de mexer, porque assim o risco é muito menor. Cultura da inovação significa ficar atento o tempo todo para a oportunidade de melhorar tudo. Otimização de processos, Oferta de produtos ou serviços, Alinhamento de cliente, Marketing E até mesmo suprir aquelas necessidades do mercado que seu concorrente talvez não esteja nem percebendo o que está acontecendo. E o sexto fundamento é que o dono precisa desempenhar o seu papel. É impossível você aumentar o lucro se sua empresa tem muitos incêndios e se tudo está dependendo de você. Você precisa delegar tudo aquilo que é tarefa de colaborador e priorizar o que é tarefa de empresário. Tarefa de colaborador é aquela corriqueira, aquela que só mantém a operação da empresa em funcionamento. Mas tarefa de empresário é lá no estratégico, é aquela que você faz hoje, mas o impacto dela vai repercutir lá no futuro de sua empresa, melhorando os resultados e mudando a realidade da empresa. Esses seis fundamentos precisam ser aplicados do jeito certo para garantir que o resultado aconteça. Por isso, lá no Empreendedor Líder, eu ensino os empresários através de um mapa dividido em quatro etapas. A primeira etapa eu chamo de preparação do empresário. O empresário precisa estar forte e preparado para agir diferente e promover a mudança que a empresa necessita. A segunda etapa é preparação da base. Assim como não se começa a construção de uma casa pelo telhado, e sim pela base, consertar uma empresa também precisa ser pela base. E a base é alinhar a cultura da empresa, criar organização sistemática e por ordem no caos. A terceira etapa é a construção da inteligência empresarial. Uma empresa deve funcionar de forma inteligente no seu dia a dia. Ou seja, as coisas precisam acontecer sem depender de alguém estar lá mandando ou dizendo como devem ser feitas as coisas. A quarta etapa é a solidificação das estratégias. Solidificar significa zelar para que tudo o que foi construído nas três primeiras etapas se torne permanente e constante. Porque é isso que vai garantir que a empresa tenha um crescimento sustentável, sem que sacrifique a vida do empresário. Lá no Empreendedor Líder, eu te ensino a seguir essas quatro etapas do mapa com instruções totalmente detalhadas nas aulas gravadas. E tem um passo a passo da forma como você vai aplicar isso na sua empresa. E você conta ainda com vários templates, planilhas e modelos para não precisar começar tudo do zero. Além disso, vai contar com o nosso time de suporte para esclarecer todas as suas dúvidas. E vai ter encontros ao vivo comigo, assim você nunca vai estar sozinho. Em resumo, depois de aplicar o Empreendedor Líder, você vai deixar de fazer aquele trabalho duro e vai passar a trabalhar de forma inteligente. Tudo isso para que você tenha uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você para tudo. Você só precisa estar decidido a fazer a sua parte, porque a nossa a gente faz com total comprometimento. Estamos juntos nessa jornada.